Cláudio Barazal está na hora, Noel está aqui ao meu lado, ele vai estar esta noite cantando para muitas pessoas que são fãs dele há muito tempo. Por isso eu vou perguntar qual o segredo de tanto sucesso por tanto tempo, principalmente aqui no público brasileiro. Noel, conte-nos o segredo de um sucesso por tanto tempo. Eu acho que é só ser você mesmo, ser tão quente e amigável quanto você pode ser para os seus fãs. E eu acho que é mais importante, bem, isso é o mais importante, mas é também importante estar assim com os seus associados de negócios, com as pessoas que você trabalha com. Ele já esteve várias vezes aqui no Brasil, mas qual a sensação de estar novamente no nosso país? Noel, você já esteve aqui muitas vezes, mas você gosta de estar aqui no Brasil? Absolutamente, sim. Eu acho que as pessoas são pessoas bonitas. E eu sou uma pessoa muito amada de Deus e eu sinto essa calmação dos pessoas brasileiros.